E aí galera, beleza? Eu sou o Samuel e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos. Galera, estou aqui hoje com o Panda, sim, o Panda, Panda, carro do canal, coisa linda. Porque hoje eu vou pra Araçoiaba pagar umas contas, então eu resolvi gravar pra vocês um rolezinho no Panda, né? Faz tempo que o bichinho não aparece aqui no canal. E bom galera, é o seguinte, eu estava aqui fazendo uma revisãozinha nele, dando uma organizada no bicho. Estava aqui dando uma organizada, muito importante galera, quando você for sair com seu carro de manhã, ou tipo, você não ligou o carro de manhã e tal, sempre verifique a água e o óleo dele, beleza? É muito importante que você verifique a água e o óleo do seu carro. Isso é uma bichona! Dois dias parado. E o bicho pega de primeira. Sou foda! Que monstro! Se você demorar, eu saio daqui andando sozinho e vou embora. Eu vou deixar. E o bicho pega deono. De novo pai... Estou. Pois? Futei meu bebê! Ainda bem né meu parceirinho? Mais um pouco e eu já vazava daqui. Rapaziada! Sai louco! Lotérica cheia. Vai amado! Olha que ela disparando a arma aí. Ixi, marido. Mas deu tudo certo galera. Agora vamos na casa de ração lá buscar a ração da Lili. E vazar pra casa. Nessas horas eu queria tacar Paraty mano. A Paraty tava solcando. Aí eu podia fazer um barulhão aqui no túnel. Mas o golzinho também foi um pouco de barulho. Você tem que ir. A boca do escape solta. Simbora lá. Bora lá então. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou dar as tríbeas. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi Não está o cobrador? Entendi, foi nada Não tinha o cobrador? Geralmente tinha Deixar o Gol aqui sempre Galera, esse teco teco que o Gol viu fazendo É as válvulas Tem que dar uma apertada Uma hora eu vou estacionar o Gol Porque logo vem novidade por aí Aí eu vou estacionar o Gol E vou arrumar isso Ou talvez eu deixe Porque não dá nada Eu vou conversar com o meu pai certo Talvez A gente monte um projeto Hotlook na Paratizona Não vamos exagerar Mas também não vamos deixar a Paratizona Normalzinha Eu quero que ela se destaque em Araçoiaba Em Araçoiaba, Sorocaba, onde ela for Entendeu? Eu quero que ela seja um destaque Aí pegou Pegou, pegou, pegou E o Gol, Samuel? Que projeto você quer fazer no Golzinho? No Gol Eu pensei em outra coisa Uma coisa mais Mirabolante Para assim dizer O Golzinho Eu quero fazer um projetinho mais clean Rebaixar Colocar um somzão Um escape turbo As rodas eu quero manter Porque eu gostei dessa roda feita Talvez no futuro eu coloque uma orbital zone nele Ainda vou ver, certo? Vou colocar o volante da Sabero Surfer Esse barulho que ele está fazendo, galera Ele está sem amortecedor Nossa, mas por que ele não está rebaixado? Ele está um pouco rebaixado Mas nem fã Entendeu? Ele está em uma altura considerável De não pegar no chão Ainda Mas eu pretendo fazer ele pegar no chão Minha namorada xinga eu Fala que ele já é baixinho o suficiente Não precisa ficar rebaixando Mas eu quero rebaixar Vou deixar o bichinho Né? Beautiful Lindão Osso, trem macio Ai, ai, ai Esse carro é meio atormentado, mano Ele puxa a gente para o lado Mas é isso, galera Demais é isso Beleza? Paguei as contas Paratizona logo bem Bolzão Eu pretendo trazer mais vídeos com ele Então deixa o seu like Se você gosta dos vídeos do Bolzão E da Paraty Beleza? E se vocês fizerem vídeos com a Paraty Comenta aí se você quer um vídeo com a Paraty Eu trago Demorou? É isso Tamo junto Até a próxima E fui